já vou começar com um vídeo novo do marcelo que saiu aqui tá no recomendado para mim o nome do vídeo é saiu pneu do carro em movimento soldado marcelo saiu pneu do carro em movimento marcelo tá voando em faz um milhãozinho também 700 mil já vamos começar nesse aqui já repare no pneu desse veículo o carro que é esse agilizinho ali o médio sei lá nossa vai sair vai sair vai sair vai sair o cara não percebeu mano meu deus mano e o cara vai dar fuga ainda os polícias só ia mano ele só ia avisar para o cara que o pneu tava caralho que viagem da porra mano não precisamos apenas uma mulher na condução do veículo vamos averiguar caralho que viagem da porra e essa mina tá fazendo uma hora e a mãe de tudo nada rolar e e aí e aí e acabou com pneu o moleque pegou a outra é só na onde moça tá indo para onde agora Casa do meu namorado. Que lugar? Que lugar que é? Ai, é lá no seu crédito, São Luís. São Luís? Lá no finalzão? Caralho, velho. Tá no seu nome? Tá. Você não viu que o pneu estourou ali? Vi. Tô esperando ele chegar pra mim. Mas você continuou desse jeito? Tava vendo que ele ia chegar no seu lugar. Não pode andar assim, moça. É perigoso. O pneu soltou, quase me derrubou. Mano, essa mulher é doida, velho. Essa mulher comprou carteira, velho. Caralho, como assim, velho? Tô esperando ele chegar pra mim ajudar. Eu já tava conversando com ele. Eu já sabia que tinha furado. Você não viu a polícia dando sinal de parada pra você? Não. Sirene, luz luminosa, sonora. Não. Aconteceu algumas coisas. Eu também chateava. Tava indo na casa dele pra ele me ajudar. Só isso. Então, beleza. Tranquilo, moça. Ele tá vindo aqui. Tá te orientando também, entendeu? Não sei. Eu ainda não trabalho de vocês. Mas eu vi sim que tava furado. Não. É o trabalho de vocês, não. É o dever dela como motorista saber dessas coisas, né, velho? Caralho, velho. Como assim, mano? Pô, achei que era cara geral, mano. Nossa, não vai parar. É cara geral, velho. É roubado. Cara geral, é veículo roubado. Logo em sequência, chegou o namorado da moça e prosseguiu na porta. Caralho, velho. Mano do céu, cara. Próximo vídeo. Várias motocicletas passaram do lado da base da polícia. Começaram a zoar acelerando as motos e saindo em alta velocidade. Tipo, eu até entendo. Se às vezes for um local e a pessoa falar que tá com medo do local, tá ligado? Não, eu vi que furou, mas eu preferi continuar até achar um posto de gasolina porque eu tava com medo desse lugar. Mas aí, tipo, não faria sentido porque era um policial sinalizando pra ela parar. Pra o pneu ter soltado igual soltou, ela teve que andar muito tempo daquele jeito, tá ligado? Tipo, e ela tava andando em velocidade alta, entre aspas. Porque quando o pneu fura... Quem nunca, né? O pneu furou e tu andou um pouco até um posto de gasolina e tal. Às vezes você faz isso. Só que você vai, mano. Você vai a 10 por hora, a 5 por hora, tá ligado? Sabendo que ainda tem o risco de estragar o pneu e ter um prejuízo grande. Ela tava até em velocidade alta, digamos assim. A uns 40, talvez. Calma aí que eles voltam, que nem aquele dia, lembra? Ó, tá bom. Ó, tá descendo. Tá vindo. Mano, a ideia, né, mano? Os caras vão na frente do bagulho de polícia pra ficar empinando a moto e fazendo zoeira, véi. É, muita falta de amor à vida mesmo. Essa musquinha de fundo aí. Isso pra mim é forçar a EP. Só tô jogando muito GTA, família. Na hora de tirar a onda com a polícia, tira. E agora vem falar que tá suave. Coloca um pra trás. Pega a sua habilitação e documenta a sua moto. Não tem nada, senhor. Tem nada? Então você perdeu a sua moto. Você perdeu a moto. Caralho. Pega a sua RG aí pra mim. RG tá em quase, senhor. Não tem nenhuma aí? Não. Beleza. Cara, não tem nada, mano? Não, amigo. Tô vendo aí. Você que tá no piloto. É. É roubada? Não, senhor. É só atrasada. Perdeu a 300. Perdeu essa aí. Um trecho da primeira tentativa de fuga desse indivíduo. Um trecho da primeira tentativa de fuga desse indivíduo. Vídeo completo no carro do logo. Ah, joga assim. Qual que era? Eu lembro desse vídeo. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Eu lembro desse vídeo. Eu lembro. Próximo. Duas motos... Será que é o mesmo cara, no caso? Duas motos passarem tudo suspeita. No contra-fluxo de direção. Vamos averiguar. Eu lembro desse vídeo. Um trecho da primeira tentativa de fuga desse indivíduo. Um trecho da primeira tentativa de fuga desse indivíduo. Galera tava me criticando, falando que eu tô botando trilha sonora nos meus vídeos e tal. Fica muito bom, mano. Botar uma trilha sonorazinha, deixar o vídeo mais fluido. Os policiais têm aplicativo pra verificar os documentos no celular? Tem. Só que é obrigação do cidadão apresentar os documentos, tá ligado? Então, o que que acontece? Por mais que hoje em dia exista aquele documento digital e tudo mais, e o porte do documento não seja obrigatório, ainda tem multa prevista pra isso, tá? Por exemplo, o documento tá lá com sua carteira digital. Você é parado numa blitz, aí o policial te para. Aí você fala, eu tenho aqui no celular. Ih, meu celular acabou a bateria. Você tem papel? Não tenho. Aí você vai, não tem nada pra apresentar ao policial. Não é de porte obrigatório. Desde que o policial consiga fazer a consulta. Mas vamos supor que o sistema tá inoperante ou tá fora da área de serviço. O policial, por algum motivo, não consegue fazer a consulta e verificar. Ele pode fazer a multa pra você, tá ligado? Urnão tá portando os documentos de porte que eram obrigatórios antigamente. Pega o da frente, pega o da frente. Pega outro, pega outro, pega outro. Essa aí. Fala a mão na cabeça. Rápido, rápido, mano. Tem que ver aí? Nada, de boa. Ele não vai no negócio lá mais não? Não. Ah, tá. Aqui, ó. Coloca a mão na cabeça. Falaça os dedos, abre as pernas. Fala a mão na cabeça. Isso. Falaça os dedos aí. Vou ver se agora, trabalhando na Força Tática, se eu puder filmar, vou ver se eu posto mais vídeo assim, tá ligado? Vídeo de rotina, só abordando mesmo, trocando ideia. Vira de frente também aí. Pode colocar a mão pra trás. Essa moto é sua, filhão? Não é bode? A moto é bode? A moto não é bode. Você conhece o... Tá no seu nome? Tá no nome da minha mãe, senhor. Tá, beleza. Tá aqui o seu documento aí? Posso tirar, senhor? Peguei. Tem droga aí? Não, senhor. Não, Billy. Pode pegar aí. Não, não sei. Não, eu não sei. Nunca fui preso, não, senhor. Trabalho. Senhor, eu trabalho com um restaurante cantinho mineiro. Beleza, tranquilo. Só pega a sua... Ó, cantinho mineiro. Documento na moto. Tá pra lá, não chama esse negócio? Pode pôr. Você tem que idade? 20 anos. Com a cara de sono ainda, velho. Onde você mora? Lá no clube, senhor. Tá fazendo o que aqui? Tá querendo buscar a essência pra ele. Que lugar vocês iam pegar? Aqui embaixo, senhor. Mas vocês já pegou? Você já pegou? Não pegou, né? Mas só que ele esqueceu de dar a essência, né? Só o carvão. Mas chegou lá no cubo, né? Viu como ela esqueceu a essência. Entendi. Mas teve que voltar. Boa tarde, irmão. Eu não entendi por que ele botou aquele trecho daquele vídeo lá. Foi só uma forma de divulgar o vídeo. Achei que ia ter alguma conexão com o vídeo, tá ligado? Cara, é legal. A gente tá vendo no vídeo aqui várias abordagens onde não tem nada demais. As pessoas são liberadas, né? A gente já viu umas duas aqui nesse vídeo. Porque o procedimento da polícia é esse, cara. Você trabalha em cima de fundada suspeita. Tu aborda a pessoa. Tem um motivo pra abordar, né? Tu visualizou algum motivo pra abordar. Tipo, ah, na sua cabeça o cara te viu, tomou, tipo... Olhou pra trás, assustou. Você achou que o cara deu aquela balançada. Várias coisas que caracterizam a fundada suspeita. Tipo, o cara viu a viatura e curvou a rua esquerda. Talvez o cara simplesmente ia curvar a rua esquerda. Mas na cabeça do policial ele viu o cara curvando. Ele achou que tu deu a viatura. Enfim, mano. Vários elementos aí que configura a fundada suspeita. Abordou, mano. Fez a busca. Fez a consulta. Não tem nada de errado com a pessoa. Tu libera, véi. Se tiver alguma coisa, tu toma umas mentiras. Ah, peraí. Esse cara daqui era o mesmo desse vídeo daqui. Agora entendi. Justo, justo, justo. Tranquilo? 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 Coloca a mão sobre a cabeça, vira de costas, traços dele e dá as pernas. Opa, e aí, Marcelo? Tranquilo? Eu já te abordei? Eu te abordei não, só assista o canal mesmo Abordei não, só assista o canal mesmo, só fã Abre as pernas aí, fazendo um favor Meu namorado tá tirando foto aqui do lado Pode virar de frente aí, tira o capacete Segura o seu controle Tira a mochila aí pra mim, fazendo um favor Você mora de onde? Eu tenho uma agropecuária ali no Florence Segura aqui No Florence? É sua lá? É a minha e do meu pai O que tem aqui? Meu notebook, meus documentos Beleza, tranquilo, pega aí seus documentos Beleza Agora? Agora Agora Do que que ele estava? Ele estava os dois de bicicleta Um só, tava de bicicleta Desceu ali, nós descendo ali, ele se sacou numa pistola Foi pra onde? Qual o sentido? Desceu o ginásio Como que ele estava? O ginásio foi pra lá Que roupa? Os dois estavam de preto, de touca Preto, de touca também, sim Você não consegue rastrear o celular? Você não lembra? Um e-mail eu tenho sim Mas, agora já era né, o cara não tem computador Só que eu vou pegar o celular Desceu o sentido e tá já ali De bike De bike, o celular que é o seu? O meu é um J7 Neo O meu é um Moto G5 Os dois estão de touca Você fez o 9-0? Ainda não Eu ainda vou dar de um assalto Tá Você tava descendo aqui, ó É, próximo do ginásio, não tem um núcleo Tá o ginásio aqui, ó Desceu aqui? Eu tava descendo aqui, ele pegou e virou pra carro Não, pra onde que ele foi? Conta pra mim aqui, ó Você pegou pro próximo ginásio e veio pra carro É, nós tava descendo aqui, ele tava aqui perto dessa quadra Ele virou essa rua aqui, ó Não, ele só virou e nós subiu Nós tava descendo ele embora Eles apontam a arma e falam, vaza Você só viu isso, que tá de preto Mas nenhuma característica você conseguiu ver Não, que ele tava de máscara também Toca preto e máscara Morra, fala o seguinte Fai em um 9-0, assim que você conseguir um telefone E faz queixa do celular, beleza? Se não, não consegue entrar em contato com você, se não aborda eles É assim, ó Eles viram aqui, ó Tapa o rédio ao canal Beleza, beleza Mano, acabou de dar um rum Eu tenho que ir lá, cara Na próxima, anda e tira, velho É, o cara foi pedir pra tirar foto É foda, rapaziada Faz o 9-0 Se não achar hoje, não entra em contato com você Fala, irmãozão, valeu Bora lá, bora lá Ó, mano, tem que ter noção, né Tem que ter noção Isso aí é uma coisa que eu falo pra galera Tipo assim, é Antes de ser youtuber, a gente é policial A gente não é um youtuber que é policial A gente é policial que a gente tem um canal no YouTube, tá ligado? Mas a nossa profissão, nós somos policiais Diferentemente aí do que algumas pessoas aí pensam, né? De que a gente seja desesperado por fama Rambos da internet, né? Igual andam dizendo por aí A gente é policial A gente só tem uma rede social onde a gente mostra a nossa rotina Se o cara pedir pra tirar uma foto com a gente E a gente tiver de boa A gente tira, mano Não tem problema nenhum Isso tá até de acordo com as doutrinas aí de policiamento comunitário Que a própria polícia prega, entendeu? Que a polícia prega essa aproximação entre sociedade e polícia, tá ligado? Isso tá dentro das doutrinas de policiamento comunitário Mas tem hora pra isso, tá ligado? É igual, por exemplo, essa semana eu dei um expor no rapaz Que a gente tava... Igual aqui o Marcelo não brigou com o cara Porque o cara só pediu pra tirar uma foto aí Não, não, não dá Mas, pô, esse dia a gente tava fazendo abordagem em frente a uma festa, velho Eu comentei isso aqui no outro vídeo, eu acho A gente tava fazendo abordagem em frente a uma área de festa, aglomeração de pessoas Aí a gente fazendo abordagem, tudo sério e tal, pá O maluco começa a me gritar Ô, pupu! Ô, pupu! Filma eu aqui! Tira uma foto comigo! Ô, não sei o quê! Cachaça, né, velho? O cara tá velho bebo também Mas eu fiquei de boa A gente ficou sério e tranquilo Depois que acabou a abordagem O cara veio se aproximar de mim e pedir pra tirar uma foto Aí eu falei com ele assim Irmão, eu tiro a foto contigo, cara Mas você tem que ter que desconfiar o homem também Você viu o que que você fez ali? Pô, o quê? Eu falei, porra, mano, tu ficou gritando o bagulho aqui, tá zaralhando, velho Tô trabalhando, porra, tá maluco? Aí ele, não, mas é que eu sou seu fã, cara, e tal Eu falei, mas não é assim que funciona não, pô, tem que ter bom senso Foi a primeira vez que me aconteceu isso também, né? Aí o cara, não, não, foi mal, foi mal, é verdade Vacilei mesmo, então tipo assim, dá até um esporro, entendeu? Deu até um esporrozinho do cara lá, tira a foto com ele, mas deu um esporro lá e tal Aí eu trabalho em primeiro lugar Não tem como ele parar um procedimento, parar uma abordagem, parar o serviço pra fazer algum bagulho assim, tá ligado? E aí, Vitor, seja bem-vindo, mano Legenda do vídeo, uma foto e uma taxada Não, não teve vídeo, mano, esse dia não teve vídeo, não Falou que veio pra cá, ó, esse dia do ginásio aqui, ó Hã? Falou que veio? De bicicleta Mas se eu tivesse filmado, eu teria postado Calma É, mas eu acho que veio pra cá, ó Quebra aí, quebra aí Vamos, patrulha Agora é aquela coisa, né mano? O cara falou que se ela for roubado, a criatura vai rodar pra tentar achar, né? Mas... É difícil, ainda mais com as características e informações tão vagas em qualquer lugar Qualquer bike vai ser suspeita agora Você pediu de onde, irmão? Você levou uma bike, uma moleque foi embora pra lá Tá super na bike Ah, super na bike Super na bike TG 405 Ela desceu reta aqui ó O policial vai trincar o cabeçote da CRE desse jeito que andando em... Mano, mas não tem jeito, véi. Por isso que viatura é um problema sério. Porque o patrulhamento é feito justamente em marcha lenta, tá ligado? Por isso que viatura bebe, consome muita gasolina. Viatura tem muito problema às vezes com referente a embreagem, esse bagulho assim. Porque você faz um patrulhamento em marcha lenta e alta rotação, tá ligado? É, mano. Beleza, meu? Você mora aqui? Onde você mora? Aqui. Beleza, senhora. Beleza, tranquilo. Ei, molecada. E aí vai. E aí vai, olha, pode falar aqui, vamos lá. É um patrulhamento pra ver se o cara aqui nos deu a massa, mas o que tá ligado? Chegou não? O vídeo tá bem tranquilo, mas eu vou salvar ele aqui pra postar no canal também Que a gente tá precisando fazer bastante conteúdo esses dias aí Que eu tô com o tempo meio apertado Então, tipo assim, se tiver saindo uns reacts assim Que vocês acharam que tá mais ou menos Que não merecia ir, mano Desculpa, mas é mais por causa disso aí mesmo, tá ligado? A gente tá com um cronograma meio apertado Eu tô tendo que aproveitar o máximo de vídeo possível, beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, se inscreve no canal Lá no canal do Marcelo também E é nóis, rapaziada Tamo junto, tá? E é nóis, rapaziada